E fala galera, canal do Flash Game é na área, estamos aqui para o nosso vídeo de hoje, no dia 4 de junho, dia 2 de junho, vamos lá, me apoiem no canal do Flash Game, no dia do posto, então vamos lá, Pepper, Pepper e Torme, Torme, estojo musical, Abitutora, Orbitral, Fácula, Pena Pavorosa, Pena Pavorosa, Costela Laminada, Asas Navalha, Como Lastimoso, Valkyria, Valkyria, Valkyria linda, Asas da Valkyria, Asa Gélida, Glupentina, Coração Azul, eu, Coração Ligado, Vício, Passeio de Carrinho, Chute Agachado, Vale da Morte, A plateia vai ao delírio, A plateia vai ao delírio, Sensor Calabria Omega, Dancinhas, Mano, é muito dancinha, mas não vai adiantar muito, que nem vou mostrar o som, mas vou mostrar um pouco delas, despertar e dançar, Meu Mundo, Rolê do Deb, Last Forever, Dancendo Doug, Bim, Bim, Bum, Meias, Manda Ver, Despertar e Dançar, Opa, Pacotão Dynamite do BTS, Dynamite, Dinamitado, E, Mais Milhões de Dancinhas, Dança da Galinha, Rio, Batucada, Galera, Comentem nos comentários, Se vocês querem que eu, Ahn, Nos vídeos lá, De Garota Perfeita, Ahn, Mostra essas dancinhas, Que não tem som, E é meio chato de ver, né, No Star, No, Macarena, E, Macarena, Ganga Style, Bola, Pegue seu pó de Imaginário, E parte para a ação, Savage, Classic Holding, Savage, Ai, Acenda a Luz, Pacote sobre o Som, Melody, Maverick, Para os Destinos, Vamos mostrar tudo, Passo de Banda, Amplitude, Harmonizadora, Talento do Pop, Festa da, Festa da Renda, né, Festa da Fenda, Festa da Fenda, Pacotão Cinto Ritmo, Chimbal, Sincopante, Reverbeção, Não, Rever, É, Rever, 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 Ação, Fala Direito, Antenuador, Guerreiro Sintenzador, Toque Toque, Batalha Brilhante, Pulso, Rosto Reluzente, Fluida, Estrela Vibrante, Machado Vibrante, Borboleta Brilhante, Menino Sônico, Noitado, Pô, tem ainda mais coisa, Vip da Festa, DVD da Festa, Estrela da Festa, Vizumbi, Vizumbi, Tem milhões de estilos aqui, Ritmo Portátil, Facas Leves, DJ Batida, Show de Bilhos, Galera, fica até o final do vídeo que eu tenho um recado pra vocês no final, Bastões Luminosos, Bastão Luminoso, Passageiro Brilhante, Solta o Sol, DJ, Opa, Balassa Discoteca, O Volta Pro Lope, Despeque do Defala, Despeque do Defala, Breakdance, Ah, finalmente, foi o que eu tô aqui no Pac-Man E é Então galera, esse foi o vídeo da loja de hoje Espere Sábado, dia 4, né 4 de junho, amanhã Eu vou fazer uma live de 3 a 5 É a live do evento Eu te convido a participar da minha live Eu vou mostrar o evento ao vivo E você pode jogar comigo, assistir o evento comigo Tá bom, gente? Amanhã, 3 horas, eu começo a live Click like e até a próxima, fui, tchau